Oi pessoas, tudo beleza? Espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade para a nossa semana de estudos. A gente está lá na unidade 7, falando de movimento, sustentação e controle. A gente já falou de ossos, agora vamos falar um pouquinho a respeito dos músculos. Então, gente, o que a gente tem de importante aí para ressaltar com relação aos músculos? E o nosso organismo aí apresenta um pouco mais aí de 600 músculos estriados esqueléticos. E aí a gente lembra que o músculo estriado esquelético está ligado aos ossos, né? Esses músculos estão ligados ao esqueleto. Porém, a gente já falou que não é só músculo e esqueleto que dá a sustentação e a mobilidade para o corpo. Então, tem ali as articulações, os tendões, os ligamentos, enfim, a ação conjunta aí desses órgãos, tá? Essas estruturas coordenadas pelo sistema nervoso, hein? E aí a gente tem as imagens com alguns dos músculos do corpo humano também. Não precisa ficar decorando, mas é só para vocês terem uma ideia aí dos nomes dos músculos do corpo, tá? E o que tem de importante nessa parte aqui é que os músculos estriados esqueléticos, eles se ligam aos ossos por meio de um filamento fibroso. E esse filamento aí formado por fibras, né? É chamado de tendão, tá? Aí vocês já devem ter ouvido falar, é uma pessoa que tem a tendinite. Então, o que é tendinite? É uma inflamação em um tendão, tá? Então, às vezes é causada aí por movimentos muito repetitivos, né? Por exemplo, pessoas que ficam muito tempo digitando. Então, tem problemas, né? Tem inflamação nos tendões. E o que tem também de importante com relação ao movimento aí dos músculos. Os músculos, gente, normalmente eles trabalham com essa... A tarefa aí dos músculos está relacionada com o antagonismo muscular. O que significa isso? É que os músculos sempre trabalham aos pares. Então, o que que acontece? Quando um músculo, ele contrai, o outro relaxa. Então, o antagonismo é um ao contrário do outro, tá? Então, se um músculo relaxa, o outro ao contrário. Se um ao contrário, o outro relaxa. Assim, sempre trabalhando aos pares, tá? O nome das células, né? Dos músculos são miócitos. Então, lembra que mio quer dizer músculo. E citos, células. Então, os miócitos são as células que formam aí os músculos. Importante também a gente saber que a contração dos músculos acontece como uma resposta a estímulos do sistema nervoso. Então, o sistema nervoso comandando aí a ação, né? No nosso organismo. E esses estímulos, eles chegam até os músculos por meio dos neurônios motores. E vão controlar aí os grupos de células musculares desencadeando o movimento muscular, tá? Quando a pessoa tem paralisia muscular, acontece aí uma falha, né? Ou não acontece a conexão entre os neurônios motores e os músculos. Então, como não tem aqui essa ligação, né? Essa conexão, aí o movimento não acontece, tá? Então, por exemplo, a gente citava aqui, quando a pessoa não consegue movimentar pernas ou braços. E aí, falando um pouquinho de atividades físicas e saúde, é óbvio que a gente sabe, né? Mas não pode deixar de falar que as atividades físicas são fundamentais para se manter a saúde do nosso organismo. Então, a gente tem que sempre estar realizando uma atividade física. Claro que não sozinha, né? A gente tem que ter uma alimentação equilibrada. A gente tem que ter hábitos saudáveis. Então, como a gente já falou na outra aula. Mas, quando a gente faz a atividade física, é importante aí alguns cuidados. Por exemplo, que se faça aí, de preferência antes da atividade física, um aquecimento. Pode durar ali cerca de 5 a 10 minutinhos para aquecer aí os músculos. Porque daí o que acontece? Com o aquecimento, a circulação do sangue e a temperatura do corpo vão aumentar. E aí vai sinalizar ao organismo que os músculos vão necessitar de mais oxigênio e nutrientes. E aí faz a atividade física e tal. E no final, pode ser, né? No final, pode ser, numa etapa aí no meio da atividade física. Uma parte que seja destinada aí ao alongamento. Então, é estimular a extensão dos miócitos, das células musculares. Para poder melhorar aí a flexibilidade do corpo. Tá, gente? Então, é uma atividade física aí bem feita com aquecimento, com alongamento. Vai evitar aí que aconteçam lesões dolorosas na pessoa que esteja realizando a atividade. Olha, já acabou. Então, gente, olha só. Carefinha para essa semana, tá? Espero que vocês consigam fazer. Eu acho que esse assunto está bem tranquilo. Mas, claro, se vocês tiverem dúvidas, manda um ato ao prof. Ou um meet mesmo. Na live, a gente conversa, tá bom? Beijos e bons estudos. Beijos e bons estudos.